Galera, só pra dar um toque pra vocês O que é isso aqui, Afonso? Isso aqui é a salvação da pátria Isso aqui é uma bateria Espeça de bicicleta É uma vela Chamada vela bike E... Cara, isso aqui é uma maravilha Eu não tenho carro, tenho 7 anos Eu ando só de bicicleta, quando não é Na Candanga Fazendo minhas rondas pro Brasília Eu ando com a vela, isso aqui é minha mesma promoção Que é elétrica Ela faz com esse tubo aqui Essa bateria Cerca de 30 km a 35 km A autonomia dela Ela anda a 20, 25 km por hora É maravilhoso Eu vou fazer compras Agora mesmo, eu vou encontrar com os amigos Na 204 Norte Eu moro na 912 Norte Ou seja, não vai dar nem 10 km Eu posso ir e voltar E ir mais uma vez Então Isso aqui Salva Nesse período de Quase 6 reais O litro da gasolina Olha como é que eu faço Tiro o banco E introduzo Pronto Coloco o banco Já ligou Já reconheceu a bateria Aí O melhor é o seguinte Tem alarme, galera Olha o alarmezinho dela Vou acionar Pronto Tá ligada Mas agora Vou pegar o beco Fui Tiro o banco 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 Tiro Tiro o banco Tiro o banco Tiro o banco Tiro o banco